Ah, estou aqui ao vivo. Boa noite, raridades. Hoje é sexta-feira à noite e estamos entrando aqui ao vivo. Sexta-feira à noite é dia de balada, mas não, eu vou fazer uma live muito legal aqui com a Mariela. O pessoal está entrando aí, a Mariela entrou aqui agora, eu convidei ela para fazer essa live comigo. Oi, Mariela. Já vou te convidar, já vou te chamar para você já se apresentar aqui para as pessoas, tá? Aguardando, Mariela. Oi! Oi, raridade! E aí, raridade, tudo bem? Tudo, boa noite! Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo! Que horas são aí em Portugal agora? Agora são 10h32 da noite. Oi, mãe, sua bênção. Então, a gente está há três horas de diferença, mas é uma alegria, esperei com prazer. Na verdade, estava aqui atendendo até pouca hora, por causa do fuso, isso é muito comum acontecer. Então, estava colocando as coisas em ordem. Falei, meu Deus, cadê meu bloco de anotação? Não consegui achar ele, faltaram alguns minutos. Falei, não vou contar para a Anaísa, mas achei. Deixa eu fazer uma introduçãozinha, então, que eu queria falar por que eu te convidei, né? Para as pessoas aí, que não sei se não viram o convite, né? Porque a gente vai falar sobre perseverança, né? Porque eu vejo, assim, que muitas pessoas têm falta de foco, têm preguiça, começam a fazer o exercício e param, ou dietam, ou qualquer coisa na vida. E agora, principalmente no início do ano, né? Todo mundo coloca um monte de meta, metas para 2020, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando chega em fevereiro, já começa a parar, né? Ou alunos meus que começam e tal, e param. Aí eu abri a caixinha de perguntas ontem, né? Perguntando, assim, quais as maiores dificuldades das pessoas, né? E a maioria, assim, o que teve de mais importante é preguiça, falta de foco, não tem constância, ou alguma coisa que atrapalha, ou falta de vergonha na cara mesmo, falta de amor próprio, ou querem escolher pelo que é mais cômodo e mais fácil, e nem o que é mais cômodo e o que é mais fácil é o melhor, né? Então aí eu queria primeiro pedir para você, quais as dicas aí você tem para a gente, para ajudar a perseverança e ajudar com tudo isso? Então, primeira coisa que eu queria comentar com vocês, que eu achei bem interessante quando você compartilhou comigo algumas respostas, né? E a constância apareceu na resposta de algumas pessoas, mais de uma, vamos dizer, foi a que repetiu mais, foi a constância. E uma coisa que eu queria comentar com quem está a ouvir, né? Que sejam muito bem-vindos, que alegria estar aqui com vocês hoje, é que se a gente for parar para pensar, quem já me segue há mais tempo sabe que eu gosto muito do significado das palavras. Eu sou muito daquela de ir no dicionário, de olhar a origem da palavra, eu gosto muito de me conectar com o significado da palavra para que aquilo que ela comunica realmente seja eficaz na minha vida quando eu uso aquela palavra. Eu até falei com você que constância e perseverança era a mesma coisa, né? Sim, e se a gente for olhar o significado de perseverança, aparece mesmo como sinônimo constância. Só que o interessante é que quando a gente procura por constância, constância tem um significado principal, inicial, como número um em alguns dicionários, para depois em segundo lugar ser sinônimo de perseverança. E eu achei isso muito interessante porque tem a ver com o que eu queria compartilhar com vocês. Se a gente for olhar esse significado de constância, eu vou ler aqui para vocês. Tem significado principal antes do sinônimo de persistência, qualidade daquele que não falta a uma tarefa, a um dever, a um tratamento, a uma aula, assiduidade, frequência. Se a gente for parar para pensar, muitos de nós falam assim, eu não tenho perseverança. Mas mentira, o que você não tem é constância. Por quê? Aquele que persevera, ele deseja alcançar algo. Só que ele não fala muitas vezes o que que ele deseja alcançar. Então ele fica perseverando no desejo. Isso também é perseverar. Eu quero emagrecer. Então você fica a vida inteira falando que quer emagrecer, que quer perder uns quilinhos. Você está sendo perseverante no seu desejo. Você tem algo que gostaria de alcançar, mas você não tem aplicado, na verdade, constância para atingir aquele objetivo. Ou seja, muitas vezes quando você fala que não sabe perseverar, você está falando algo para a sua cabeça que não é verdade. Porque se fosse verdade, nem pensando nisso você estava mais. Você simplesmente tinha deixado aquilo para lá. Então quando se trata de algo que repetidamente você quer na sua vida, mas você sente que aquilo não é alcançado. Seja as metas do início de ano, que em fevereiro já foi para o brejo. Seja aqueles que já estão assim tão calejados que falam, eu não vou nem colocar meta nenhuma para não falar que depois eu não cumpri. Eu conheço alguns. Porque já sabe que não vai conseguir cumprir. O quê, prima? Porque já sabe que não vai conseguir cumprir. Exatamente. Então fica aquela pessoa que é perseverante no desejo, mas não é fiel. Falta as tarefas, falta o dever, falta o tratamento, falta a aula. E aí eu queria dar um exemplo para vocês do que é essa constância. Se você fica doente e vai ao médico e o médico te prescreve uma medicação. Você quer melhorar. O que você vai fazer? Você vai tomar o remédio todo de acordo com a prescrição médica, não é? Porque você quer melhorar. O seu objetivo é melhorar. Então você tem constância e perseverança no tratamento. Eu não conheço ninguém que queira estar saudável, que simplesmente interrompe uma prescrição médica à torta e à direita, sem consultar no mínimo um outro médico para fazer isso. Então é simples. Se você quer ter saúde quando você está doente, você precisa ter constância no tratamento. E aí você às vezes até coloca para despertar o relógio porque está na hora de tomar a medicação, está na hora de tomar o antibiótico, não pode trocar o horário do antibiótico, toma a cartela toda do jeitinho que o médico mandou, faz as refeições direitinho de acordo com aquele remédio, etc. Aí a pergunta é, se você realmente quer introduzir atividade física na sua vida, se você realmente quer emagrecer, se você realmente quer passar num concurso público, se você realmente quer ter mais saúde na sua vida, a pergunta que você tem que se fazer é quais as tarefas você não pode faltar, quais os tratamentos você não pode abandonar, quais os deveres que você não deve deixar de fazer. Porque ser perseverante na ideia não vai resolver seu problema. O que vai resolver mesmo é a constância em relação àquilo que é preciso para você realizar. E é aí que a maioria das pessoas falham. Por quê? Se você simplesmente... Eu muito falhei nisso e aí eu sou dessas que podia ter respondido falta de vergonha na cara. Por quê? Porque eu simplesmente por muitos anos só falo. Eu quero... Eu queria emagrecer, queria estar mais magra. Estou muito gordinha, preciso perder uns quilos e tal. Se eu for parar para pensar, todas as vezes que eu continuei gordinha, eu ainda estou gordinha, tá, gente? Vou chegar lá, inclusive. Vou chegar onde eu quero. Espera. Não para de me ouvir só porque eu estou gordinha por causa disso que eu estou falando, não. É só um exemplo. Exato. Por que é que eu não emagreci no tempo que eu estava lá só falando eu quero emagrecer, queria perder uns quilos e tal. Porque eu não tinha... Quando eu queria atingir essa meta, qual era o deadline que a gente chama, né? Eu não tinha constância em relação ao que era preciso fazer e eu queria só emagrecer. Eu não sabia quantos quilos nem quando. Então, o que que funciona em tudo na sua vida... Ah, metas concretas. Do que a gente vai fazer e pequenos passos concretos. Não é que ficar assim, ah, eu quero. Mas, ao mesmo tempo, eu acho também que a gente tem que ter o foco lá na frente, né? Sim, sim. A gente tem que ter bem claro na cabeça o que a gente quer lá na frente. E antes do lá na frente, a gente coloca metas menores, né? Sim, funciona muito. Por exemplo, eu tenho o desejo de emagrecer 20 quilos, mas se eu colocar para mim 20 quilos no ano de 2020, eu não sei se é realizável para mim, para o ritmo de vida que eu tenho vivido e para aquilo que eu estou disposta a ter constância. Então, qual que é a meta tangível aí que eu ia explicar? Quando você quer desejar algo, não basta só sonhar com aquilo. Você precisa transformar aquele sonho numa meta. Para que seja uma meta, isso precisa ter clareza, não é só para você. Eu costumo dizer para os meus clientes assim, a melhor meta é aquela meta que você conta para alguém que você alcançou, o que você fez para alcançar e a pessoa vai entender que você alcançou. Como é que você conta para alguém que simplesmente... Vou pegar um exemplo que não seja emagrecer, porque emagrecer fica muito fácil. Deixa eu ver um outro exemplo. Como é que você conta para alguém que você se ama mais? Que é uma meta que muita gente coloca, né? E eu vi, corrigi várias vezes o povo nesse início ano. Não, eu quero me amar mais. Tinha muita gente que teve uma vez que eu abri um box de perguntas e responderam Eu quero me amar mais. E aí eu falo, como é que você conta para alguém o que é amar mais? Quando eu pergunto isso para a maioria das pessoas, seja o que é o sonho dela, ela fica com dificuldade de responder. Por quê? Porque nem ela sabe o que é amar mais. Nem ela sabe mensurar o que é isso que ela está querendo. Então, se você quer se amar mais, isso para você precisa ter algum significado palpável. Se amar mais é estudar mais, qual é a meta de estudo que você vai colocar? Se amar mais é terminar um curso que você deseja muito, quando é que você vai terminar esse curso? Se amar mais é emagrecer, porque você não está se sentindo bem com a imagem que veio no espelho, qual é a meta do emagrecimento? Então, são coisas que precisam ser tangíveis. Eu costumo usar essa palavra, não sei se todo mundo entende o que é tangível. Se alguém fica com uma dúvida quando a gente usa essa palavra, precisa ser mensurável. Precisa ser uma coisa que eu vou chegar para a Anaís e falar. Anaís, lembra quando eu falei para você que eu queria me amar mais? Então, eu queria, na verdade, emagrecer 10 quilos. E eu consegui emagrecer 10 quilos. Me amar mais naquele momento significava emagrecer 10 quilos. Então, todas as suas metas, elas precisam ter realmente como você calcular se você está tendo constância em relação a ela. Se você só deseja alguma coisa, aquilo é um sonho, ela não é uma meta. Então, dentro dessa realidade da atividade física, dentro da realidade do emagrecimento, aí entra aquilo que você falou. O que você quer alcançar a longo prazo? Esse longo prazo é até mais de um ano. Se ele é mais de um ano, é bom que você tenha metas curtas relacionadas a essa meta grande no final, para que você possa ir analisando como que você está na caminhada. Então, no meu caso, que quero emagrecer 20 quilos, eu coloquei uma meta agora de emagrecer 10 quilos até, de janeiro, até daqui seis meses. Ou seja, seria julho, né? Até julho eu quero emagrecer 10 quilos. É tangível para mim. É realizável para mim. E aí, dentro desse aspecto de quanto passa a ser realizável, você precisa entender aquilo que você não pode abandonar. Aí entra a constância. Se você não... Aí, nessa hora que você vê se você realmente quer aquilo. Porque a desculpa que você se dá, na verdade, não é uma desculpa de não alcançar alguma coisa. É a desculpa que você está se dando para não convencer que você quer aquilo de verdade. Então, quem realmente quer, gente, quer. Não tem jeito. Não tem. Você tem que ter claro... Não tem. O que eu acho é que a gente tem que ter muito claro na cabeça o que a gente quer. Para a gente conseguir atingir o objetivo no final principal, né? Por exemplo, um atleta... Eu quero ganhar uma medalha de ouro no campeonato brasileiro. A minha meta é ganhar uma medalha de ouro no campeonato brasileiro. E o que você vai fazer no meio do caminho para conseguir ganhar uma medalha de ouro no final, né? E eu acho que tudo também a gente passa pela zona de desconforto, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa zona de desconforto. Porque às vezes a gente quer... Ah, eu quero isso... Eu quero ganhar esse acento da medalha de ouro. Quero a medalha de ouro. Mas é fácil ganhar uma medalha de ouro? Não é fácil. Você tem que saber que não é fácil. Você vai ter que se esforçar muito. Vai suar. Vai treinar. Vai ficar com dor. Vai perder seu sábado e seu domingo. Você tem que estar consciente do que você vai perder um pouco para no final ganhar uma coisa muito maior, né? Então tem essa zona de desconforto aí também, não é? E às vezes a zona de desconforto é tomar um chazinho de realidade. Inclusive eu fiz o meu chazinho aqui porque está frio pra caceta aqui, né? Nossa, calor! Às vezes a zona de desconforto é tomar um chá de realidade. Do quê? Isso que você está desejando não é para você mais, sabe? Para uma pessoa que quer ser medalhista olímpico, dependendo da idade que ela tem, ela precisa ser realista de que aquilo não é alcançável mais. É bom que ela tenha uma outra meta. Então a meta, além dela ser tangível, ela precisa ser realista. Ela precisa ser alguma coisa que você entende que é possível alcançar. Não adianta nada. Eu, para mim, Mariela, fala que eu quero emagrecer 20 quilos em um ano. Eu posso até atingir esses 20 quilos. Mas dentro do que eu estou disposta a ter constância, não é a minha melhor meta para esse ano, percebe? Então, dentro da zona de desconforto também é você reconhecer aquilo que às vezes você está desejando para você e não tem nada a ver até mesmo com o seu porte físico, com a realidade de vida que você está vivendo, com as pessoas que estão envolvidas. E aí não se trata de você terceirizar os outros por aquilo que você quer e não está conseguindo realizar. É você reconhecer que existem ali zonas de interseção, que se você não tiver isso muito bem delimitado, aí você vai ter a tendência de querer culpar o outro. E não. Isso tem a ver com o que você quer escolher para a sua vida. E aí você precisa saber qual é o preço que você precisa pagar sem sacrificar outras realidades. Eu sei muito bem que se eu quisesse mesmo emagrecer os 20 quilos em um ano, eu posso, mas eu teria que sacrificar o meu trabalho, teria que sacrificar o meu relacionamento. E são coisas que eu não quero fazer, sendo que eu posso alcançar mais devagar. Às vezes as pessoas querem muito essa persistência, essa constância e começam a querer colocar o boi, como é que é? O carro na frente dos bois. Coisa que não vai conseguir atingir. Ao invés de começar a ficar fiel nas coisas pequenas, ele quer começar a roubar de cara ou ficar fiel mais grande. Deixa eu dar um outro exemplo. Tem um amigo meu que, ele viu uma menina e falou, vou casar com essa menina. E depois de muitos anos eles se casaram, foi super bonito assim no casamento dele, que ele falou, quando eu vi ela eu falei, eu vou casar com ela. Eles se casaram, hoje estão felizes com dois filhos. Então ele colocou aquela meta que ele ia casar com ela, né? Ele deve ter feito alguma coisa para aquilo, para conseguir aquilo, né? Deve ter dado, sei lá, dado flores, dado presente, sido gentil, né? Tudo isso. Mas, será que poderia ser uma meta para ele não atingível, né? Se a menina tivesse ficado para ele e falasse? Se ele simplesmente olhasse para ela, por exemplo, falasse assim, nossa, ela é maravilhosa, ela é muita areia para o meu caminhão. Era uma desculpa que ele estava dando para ele, da constância necessária que ele precisava para conquistar aquela mulher. Teve até um dia, esses dias para trás, eu fiz um post da foto do verdadeiro Shrek. Que o Shrek foi inspirado em uma pessoa real, um lutador horroroso. Vamos falar aqui que é verdade, ele é muito feio. Casado com uma mulher maravilhosa. Quando eu vi a foto, eu fiquei chocada. Está lá no meu perfil. Dá um scroll lá que está bem fechado. E aí, se ele tivesse colocado obstáculo para ele mesmo em relação a conquistar essa mulher que ele queria casar, ele jamais ia ser perseverante e jamais ia ter constância. Por isso que a meta precisa ser para você realizável. Você precisa saber que você consegue cumprir aquilo. Senão, aquela meta já é ruim. Já é ruim logo do início e é melhor cortar o mal pela raiz do que você acumular outro fracasso. E aí, dentro disso da zona de desconforto que você falou, Ismini, só para eu não esquecer. Quem me segue já deve ter visto também eu compartilhar nos stories, por acaso no feed eu ainda não coloquei. Que é a corrente. Que corrente é essa? Eu estou com essa meta de emagrecimento agora. Já consegui emagrecer 4 quilos. Até meu rosto está mais fino. Olha, está vendo? 4 quilos em 10 dias. Então, foi um bom início. Um bom potapé. Nos stories eu estou colocando também algumas receitinhas, um pouquinho da rotina. Eu vi, eu vi. Eu fiz vontade de fazer aquele frango que você fez o seu dia. Ficou muito bom, viu? Depois eu vou botar a receita. Pois é. E aí, o que acontece nessa zona de desconforto? É lógico que quando você entra dentro de uma fase de restrição, seja para estudar para um concurso, seja para emagrecer, seja atividade física que você não tem costume. Qualquer coisa que você vai introduzir na sua rotina que é desconfortável, ela, primeiro, precisa ter uma razão, precisa ter um sentido para aquilo existir. Senão, você não vai dar segmento, né? Qual que é a minha razão para emagrecer? Eu quero me sentir melhor com as minhas roupas. Eu quero simplesmente vestir uma roupa e estar bem. Não quero ter o corpo da Gabriela Pugliese, que é também outra coisa que não seria realizável para mim, para a minha estrutura, inclusive. Então, eu desejo algo alcançável, real, para mim. E o porquê que eu quero essa meta? Eu quero estar me sentindo bem com o que eu visto. Sem colocar... Quando eu vou vestir, às vezes, agora que eu estou começando a emagrecer, é muito interessante isso. Porque uma das coisas que mais incomoda o gordinho é que ele veste uma roupa e não está bom. Então, ele troca. Não está bom. Ele troca. Não está bom. Ele troca. Às vezes, a gente troca de roupas cinco vezes. Fala aí, se tem um gordinho, levanta a mão se você não faz isso. Você troca de roupa um monte de vezes e até desanima de sair de casa, às vezes. Você já está arrasado. Hashtag arrasado. Porque você já está experimentando a quinta roupa e aquela roupa não está legal. Então, uma coisa que eu quero ter. Ou você coloca uma roupa que você vestia há muito tempo e a roupa começa a ficar apertada. Exatamente. Meu casaco, esse ano, 80 euros sou eu bicho. Esperei a promoção para comprar. É um trem que você compra para você usar várias vezes. Ele está apertado nos braços. Eu falei, eu quero, eu quero, eu quero. Quero entrar no casaco. É o que começa real. É o casaco. Aquilo, ou seja, quando eu entro no desconforto de estar diante de uma comida que eu não posso comer, o que eu tenho que lembrar? Não é a restrição de não comer. É o que eu vou ganhar quando eu não como aquilo. O que Mariela vai ganhar quando eu comer aquilo? No futuro, ela estará confortável com as suas roupas. Vestirá uma roupa que ela acha bonita. Da primeira vez, já vai sair. Já está resolvida a vida. É isso que eu quero. É essa praticidade que eu quero. Então, quando eu me restrinjo, eu preciso lembrar o que está atrás daquela restrição. Se eu só olhar para a comida e falar, não posso comer essa comida. Não posso comer essa comida. E continuar só, não posso comer essa comida. Não posso comer essa comida. Daqui a pouco, você está murutu. Você está cuspindo o marimbondo. Porque é na terra. Não posso comer essa comida. Não posso, não posso, não posso. Não, pera. Muda. Eu não vou comer essa comida porque daqui a alguns meses eu quero estar linda e maravilhosa para vestir aquela calça que não está fechando. Com dignidade. E é isso. Não tem que inventar mais nada na sua cabeça. Se você quer isso, se você já viu sentido nisso, é o que você precisa fazer. É a tal constância que não é sinônimo de persistência. Que é aquilo que tem que colocar em prática. Só que aí, qual é a dica que eu te dou quando começa a ficar muito desconfortável? Você tem que ver sentido naquilo. É isso aí que você falou. Essa é a primeira. Tem que ver sentido naquilo. Entender. Porque senão, qualquer coisa, a gente vai desistir. Exato. A primeira dica para a zona de desconforto é essa. Você precisa estar atrás do seu desconforto. Precisa estar uma razão maior. Porque aí, quando você deixar de fazer aquilo, você não vai estar lembrando da restrição. Você vai estar lembrando o que você quer alcançar. A segunda dica é, quando está em um período de muita restrição, você precisa de uma válvula de escape. Precisa. Não vem com essa conversa, não, de que não precisa. Como se a gente fosse os ogros, né? Que mata tudo no peito, mata tudo na tora. Eu, pelo menos, não sou assim. Então, o que funciona muito para mim em períodos de restrição? Sabe aquelas metas parciais que eu falei dentro de uma meta longa? Dentro dessas metas parciais, prometa-se um presente. Porque aí, aquilo começa a ser um game para você mesmo, entendeu? Quando eu atingir aquilo, eu vou poder fazer tal coisa. Eu já tenho um dos meus presentes para os 10 quilos. Vocês podem até achar assim. Gente, que bobagem, é dieta e ela vai furar a dieta. Não, é aquilo que eu vou me premiar quando eu perder os meus 10 quilos. O que vai ser? Eu vou num centro comercial aqui, que é comercial shopping, né? E vou comer um fondue. Eu não sei falar esse trem direito. Que é com frutas e chocolate. Mas eu não vou pôr chocolate amargo, amiga. Eu vou colocar aquele chocolate ao leite, bem assim, sabe? E vou pedir dose extra. Quando eu comer esse chocolate, não vai ser porque eu estou furando a minha dieta. Não vai ser porque eu estou chutando o balde. Vai ser a minha premiação de ter atingido os 10 quilos. Só que essa meta que vai suavizar o seu período de constância, você precisa ser muito, muito fiel a ela. Porque aí, se você quebra antes de... Se eu comer esse fondue, eu fondue? Não sei isso. Antes dos 10 quilos, aí eu caguei tudo. Caguei o que eu fiz antes, caguei a minha cabeça, caguei o psicológico com a meta principal. Você tem que ser uma coisa que você quer muito, que você gosta, que você quer muito. E você tem que obedecer o prazo que você se deu para ela. Por exemplo, se demorar muito para eu atingir os 10 quilos, vai demorar muito para eu comer esse bendito desse fondue. Eu tinha que ter escolhido outro exemplo, né? Mas é o que eu tinha feito. Fondue, condue. Então, a dica 2. Dê prendas para você dentro do caminho. De acordo com o que você foi alcançando e você estipulou. Se é uma meta de emagrecimento nesse sentido, então nesse sentido que eu estou dando o exemplo, nos 10 quilos eu vou fazer essa meta. Dentro de uma realidade financeira, você pode fazer a mesma coisa. Atingiu aquela meta financeira, só aí você vai poder comprar aquele fone que você quer. Só aí que você vai poder trocar o celular, percebe? Então, você começa a ter parâmetro do que você está fazendo com abundância na sua vida, inclusive, e te atrapalhando de atingir uma outra coisa que você queira. A restrição passa a ter uma justificativa para você enquanto daqui a pouco eu receberei uma prenda com relação a isso. Entende? Então, essa é a segunda dica. Um outro exemplo assim, um brazinho menor, né? Por exemplo, do exercício. Vou fazer exercício na semana e sábado e domingo eu vou descansar. Então, eu vou ralar durante a semana, mas eu sei que sábado e domingo eu vou poder dormir, eu vou poder descansar. Também a gente poderia usar isso como exemplo, né? Ficar pensando. Exatamente. No final de semana eu vou poder descansar e agora eu estou aqui ralando. Sim. E aí, isso funciona muito para você não furar o treino durante a semana. Aí não começam aquelas desculpas do gênero. Hoje, na terça, eu não vou porque no sábado eu vou. Mentira, você não vai nem na terça nem no sábado. Então, você vai ter... Se a sua meta é malhar durante a semana, não quer saber, faz cambalhota e faz durante a semana. No sábado e domingo vai ser seu descanso. Se você começar a trocar, barganhar o seu descanso com aquele dia que você não vai, daqui a pouco você vai ter que trocar o sábado e domingo, o negócio vai ficar uma merda e daqui a pouco você não está nem indo naquele dia e nem malhando sábado e domingo e pronto. Já vai contar para os outros que, ah, eu comecei a academia e não continuei. Então, e outra... Tem que ter que estar falando de academia semestral e anual porque já sabe que vai desistir. Exatamente. E aí, é bom você também começar a atividade quando você tem consciência de que aquilo pode ser incluído na sua rotina. Pode ser incluído em que sentido? Aí entra a questão da prioridade. Atividade física deve ser uma coisa de prioridade. Mas hoje eu não ia ser fiel se eu colocasse todos os dias da semana. Essa sou eu, Marielle. Aí entra também o autoconhecimento. Eu acho que em mãos de filhos pequenos é muito difícil você falar vou todo dia. Porque está seu filho doente, está seu filho chorando, está seu filho não sei o quê. Não tem ninguém para deixar. Então, é uma meta que é muito difícil mesmo. E aí, qual que foi a meta que eu pus para mim? Três vezes na semana. Faça chuva, faça sol. Mesmo que eu faça flexão dentro de casa. Então, outro dia estava muito frio. Já estava à noite. E eu não queria ir para a rua para fazer caminhada nem nada. Então, eu estendi um tapetinho desses de yoga aqui em casa. e fiz num circuito usando o próprio corpo. Tem aplicativos para isso, né? Até compartilhar os céus. Ah, no meu canal tem aula. No meu canal tem aula para fazer caminhada. De alocamento, de força. Depois vou te mandar. Isso aí. E aí, qual que é a terceira dica para a zona de desconforto? Terceira e última que eu dou. É aprenda da sua própria perseverança em termos de acompanhamento. Que é a corrente que eu compartilhei nos stories. Tem compartilhado. O que consiste a corrente? Se ficar difícil de visualizar, depois vocês vão lá nos meus stories e olham. Você tem um calendário em casa, né? Qualquer calendário. Eu, por acaso, quis comprar um todo tchucu-tchucu até para dar uma motivação. Aí, cada dia que você cumprir a sua meta, que aquele calendário sabe, você e aquele calendário sabem qual que é, você vai fazer um X naquele dia. No dia seguinte, quando você for fazer o X de novo daquele dia, você vai encontrar a pontinha do segundo dia com o X do dia anterior, as duas pontinhas. E assim sucessivamente. No terceiro dia, você vai encontrar, quando for fazer o X daquele dia, você vai encontrar a perninha do X com o dia do segundo dia e a outra perninha no dia. Então, os X vão começar a se encontrar. Isso vai te dar uma ideia de cadeia. Que é o quê? O que muita gente esquece quando tem uma meta. Você quebra aquele dia, na verdade, você está perdendo um pedaço de todo o esforço que você fez antes. Então, a corrente te dá uma noção de continuidade. E a partir do momento que você vai vendo aquilo colorido, 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 aquele tanto de X se encontrando, abrir um espaço entre aqueles dois X custa muito para você. Porque você sabe o preço de todos os outros X. Está fazendo sentido, na realidade, isso que eu estou falando? Sinaliza aí se deu para visualizar. Manda mensagem aqui para a gente. E é bom também outras pessoas fazerem, outras pessoas compartilharem, né? Para você ver que você não está sozinho. Quando é em família, por exemplo, você pode chamar alguém, seus filhos, né? Falar, olha, mamãe conseguiu de novo, vem aqui. É até uma lição para os outros, né? Do que é perseverar. Porque muita gente, olha só, essa é outra dica, na verdade. Não para a zona de desconforto, mas para a persistência e constância no geral. O compromisso público é muito importante. Então, eu, inclusive, quem me acompanha viu, eu falei que eu ia fazer a corrente. No início, eu peguei assim no tranco, sabe? Eu fui começar mesmo, acho que foi dia seis. E eu tinha falado que eu ia começar no dia primeiro. Então, eu já falei aqueles cinco dias, né? Mas aí, o que tinha me incentivado a não chutar o balde? Eu já tinha falado que eu ia fazer a corrente, sabe? Então, não era só um compromisso com o público que eu fiz. O meu exemplo foi compartilhar com o meu público no meu Instagram. Mas faça esse compromisso público com alguém. Não tenha uma meta que só você sabe, sabe? Que só você sabe se você cumpriu ou não cumpriu. Por quê? Porque aí é aquela hora que entra a vergonha na cara. Vai queimar a vergonha. Vai queimar também, né? Você vai ter que passar um óleo de peroba, né? E falar que eu não cumpri a minha meta. Vai ter que exercitar a humildade. Vai ter que... Pronto, vai ter que... Enfim, Quando você torna público o seu desejo, aí você não tem desculpa. Se eu não tivesse tornado público o meu desejo de fazer a corrente, olha, prima, eu vou ser muito sincera. Para quem não sabe, a gente é primo, tá? Agora vocês estão sabendo. Prima, se eu não tivesse feito publicamente esse compromisso, né? Eu acho que eu tinha chutado o balde. Porque o início, assim, foi bem trash, assim. Eu estava muito afundada na Carbolândia. E a minha meta, inclusive, compartilhada nem foi os quilos em si. Porque eu compartilhei que eu ia cortar açúcar e carboidrato refinado por um tempo. Então, eu estava na Carbolândia de um jeito que, para sair, demorou esses dias de janeiro, sabe? Mas foi. Mas eu acho que duas dicas que eu queria dar aqui com relação à dieta e exercício. Que a gente pode fazer também com que o processo seja um pouco mais prazeroso, né? A gente não precisa pensar que tudo é cruz, que tudo é difícil, que tudo... A gente pode fazer com que o processo seja um pouco mais prazeroso, né? A gente pode fazer receitas que são saudáveis e gostosas. Eu estou até compartilhando aqui nos stories. Tem muita coisa que é low carb e que é super gostoso. Uma delícia. Não precisa ser tão, tão sofrido. É só você ter as opções em casa que são gostosas. Ontem mesmo eu compartilhei. Rapadura. Dica da rapadura. Você está morrendo de vontade de comer um doce desesperado. Combe um pedacinho de rapadura que vai tirar a vontade, né? Ou do exercício. Se você escolher algo que seja prazeroso pra você, né? Por que você tem que ir pra academia fazer musculação, fazer um negócio que você acha chato? Escolhe uma dança. Escolhe andar de bicicleta ao ar livre. Tem tanta coisa que é super legal. Esporte coletivo, de grupo. No meu grupo lá do Nado, tem senhoras assim que adoram. Não falta uma aula de jeito nenhum. Porque é um negócio prazeroso. E você vai encontrar as amigas. Porque se você for só pra academia, ou só pra... Às vezes até natação é um negócio chato, né? Então, assim, escolhe uma coisa que seja prazeroso pra você. Que você goste. Que vai ser muito mais fácil de perseverar, né? Eu vi você compartilhando essa semana ou foi semana passada? Do relógio. Eu achei muito legal aqui. Porque muita gente acha que é uma... Você tá muito tempo sentada. Levante-se. Você pode marcar também até pra beber água. Até de sono. Eu acordo, o relógio me perguntou. Você estava dormindo das 22h às 6h? É muito bom. Então, com certeza ajuda. Pode ajudar muita gente. É isso que, inclusive, eu queria não deixar de comentar. Aquilo que tiver a seu favor, use, gente. Use. Por exemplo, dentro da dieta que eu tô a fazer, eu posso comer carne com gordura. Eu tô a fazer. Você tá muito português. Eu tô a fazer, não. Eu tô a fazer em Portugal. Tem rapadura em Portugal, ó. Não posso rapadura. Eu vou compartilhar o que que eu posso. Aí fica a dica pra quem quer fazer mesmo por um tempo até a cetogênica. Mas pronto. Eu posso carne com gordura. Eu posso um franguinho assado com a pele, né? Na minha, permite. Então, o que que eu... Esses dias eu vi. Eu tava começando a ficar meio desanimada. Aí, eu falei... Dei uma chorada, né? Pro Filipe. Falei, ô, vamos comer uma coisa fora e tal, não sei o quê. E aí, a gente foi comer churrasco, inclusive. E eu pude comer churrasco com uma felicidade, né? Que há muito tempo eu não tinha. Por quê? Porque o meu churrasco tinha que vir acompanhado com arroz, com feijão, com batata frita. E, dessa vez, foi churrasco e grelo. Que é uma planta que tem aqui e que eu acho que não tem no Brasil. Eu nunca sei a associação. É tipo gelada? É tipo um espinafre. É tipo um espinafre. Mas não tem o gosto de espinafre. Eu acho que não existe associação no Brasil. Só tem grelo. Eu acho que não tem grelo. Porque aqui, por exemplo... Foi folha e a carne. Foi, foi folha e a carne. E comi feliz e contente a gordurinha da picanha e tal. Era uma coisa que era um pouco difícil de fazer em casa. E pronto. Então, aquilo que tem a seu favor, usa a seu favor. Começa a reconhecer quando você está chegando no seu limite. E aí, dentro dessa questão que você falou do doce, Há umas frutas que no período de quem está fazendo a cetogênica, pelo menos no início, Que não são permitidas. Só é permitido abacate, coco, algumas frutas cítricas, frutas vermelhas. Mas não é permitido, por exemplo, manga. Não é permitido banana. Essas coisas assim. Aí, outro dia eu senti que eu estava sentindo falta de doce. E eu falei, Mariela, não comece a entrar numa nóia também. Numa paranoia louca. Porque daqui a pouco, aquilo que é restrição demais, explode e dá merda também. Dá PT. Dá perfeito. Não é restrição demais, né? Exato. Aí, o que eu fiz? O Felipe ia fazer um... Estava querendo fazer um sorvete de manga. E manga eu não podia. Aí, eu cortei. Descasquei a manga toda pra ele. E eu lá, muito de vontade. Caí de boca na manga. Descasquei a manga toda pra ele. Cortei em pedaços e tudo. Sobrou aquele pedacinho. Que é o caroço que é pra gente chupar, né? Eu caí de boca no caroço. Eu falei, não é esse daqui que vai me matar não, minha gente. O que vai me matar é se eu depois, não comendo esse pedaço de manga aqui, entrasse num dos bolos que ele traz pra cá pra casa. O que eu compro pra ele, entendeu? Exato. Eu acho que o que atrapalha demais é muita fritura. Você sentar e comer uma barra inteira de chocolate. Não tem problema você comer um quadrado de chocolate. O problema é você comer uma barra inteira de chocolate. São os exageros. Dentro dessa realidade, das metas mensuráveis, das metas que dá pra você reconhecer o que você precisa fazer, em quanto tempo que você vai estar, é outra coisa. Porque às vezes a pessoa, quando ela quer emagrecer, ela acha que ela tem que passar por aquela restrição pro resto da vida. Como se a comida fosse até acabar, né? Então, na verdade, o que você precisa fazer é se educar em relação a como você se relaciona com a comida. Porque uma coisa importante que eu não cheguei a comentar aqui ainda, é que paralelo a todos os aprendizados que eu fui, vamos dizer assim, recolhendo com a experiência da vida, a parte da terapia que eu fiz, hoje eu trabalho com terapia, mas a parte da terapia que eu fiz pra mim, eu como paciente, foi extremamente importante pra eu começar essa caminhada de uma educação daquilo que, como eu me relaciono com a comida. Então, a educação em relação à comida, ou em relação ao esporte, ou em relação a um concurso que você quer alcançar, você se relaciona com aquilo por um tempo. Então, se os seus próprios relacionamentos não estiveram bem, como? Tem a ver com a criação de hábito também. A criação de hábito, exatamente. Eu ia, inclusive, comentar isso com relação à atividade física. Minha mãe tá na live e ela não vai me deixar mentir. Ela não é chegada na atividade física. Não é? Então, a gente cresceu com um período em que, quando a gente era mais criança e que os pais estão naquela onda assim, não, precisa estar na natação, precisa aprender a nadar, precisa isso, precisa aquilo. Então, ela fez, ela cumpriu muito bem com o dever dela ter sentido. A gente passou um tempo na natação, ela levava a gente, né? Eu lembro, inclusive, eu fiz natação no setor leste, fiz natação um tempo por causa de um problema de coração, quando eu era pequenininha. Mas, assim, ela não gosta de atividade física. Ela escrevendo aí, não sou mesmo. O que eu quero dizer com isso? Madrinha, oi, raridade. Oi, Tia Leila, sou benção. Quando você não tem o exemplo desse hábito antes, a pessoa que quer ter um hábito de atividade física, ela precisa entender que ela não teve aquele exemplo e não vai ser igual uma outra pessoa que tem. Porque, às vezes, entra as comparações e a comparação também dá merda em tudo. Porque você está se comparando com alguém que não é igual a você, que não tem uma história igual a sua, que não tem um passado igual o seu, que não tiveram os mesmos exemplos que você teve. Então, às vezes, eu vi algumas amigas super envolvidas com atividade, na época, inclusive mais nova, e eu ficava, gente, mas eu não gosto e tal. E comparava achando que era uma coisa só minha. O fato de eu hoje não ter tanta constância na atividade não é só minha. Eu estou falando aqui que a culpa é da minha mãe. Não, pelo amor de Nossa Senhora. Mas eu estou falando que parte disso não é só meu. A partir do momento que eu tenho consciência e que eu sou adulto e posso tomar outras decisões, aí entra a Mariela. Mas a parte da Mariela que vai ter um pouquinho de dificuldade para fazer com que aquilo se torne um hábito, tem também uma parte da Terezinha, tem também uma parte do meu pai, entende? Então, outro dia, e num futuro breve eu vou compartilhar isso, eu fiz uma colocação em constelações enquanto paciente para observar essa questão de eu não conseguir emagrecer, de eu ter o desejo de emagrecer e não conseguir. De eu reconhecer que eu me super sabotava nisso, que... Por quê que é sabotagem? Porque eu, inclusive, já experimentei a possibilidade de emagrecer sem remédio nenhum, sem intervenção cirúrgica nenhuma. Eu simplesmente tomei vergonha na cara e voltei a engordar. Então, quando isso aconteceu na minha vida, eu, primeiro, fiquei muito frustrada e precisei fazer um exame daquilo que tinha acontecido. Por que que eu relaxei? Por que que eu parei? Por que que eu deixei para lá? E por que que eu voltei a engordar? Isso tem algum significado. Não é para mim que queria muito estar confortável nas minhas roupas, isso precisava ter algum significado. Então, eu trabalhei isso e entendi algo que estava por trás desse meu comportamento, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Se você está numa realidade em que você tenta ter constância em alguma coisa constantemente e não consegue, começa, interrompe, começa a olhar para trás. Tem mais gente atrás de você, na sua família, que também teve essas dificuldades de persistência? Tem mais gente, mesmo que não seja no mesmo objetivo que você. Tem mais pessoas que começam projetos pessoais na sua família e abandonam, né? Com que que isso conversa? Porque uma dificuldade que a gente tem dentro da nossa vida, eu costumo dizer, essa dificuldade, ela quer comunicar alguma coisa para nós. Ela quer ensinar alguma coisa para nós. Se é uma coisa que você quer muito e não tem conseguido, esse não conseguir quer te comunicar algo. Ou então, você precisa ser sincero e falar, ok, aqui não tem nada que tem que ser trabalhado. Por quê? Porque eu simplesmente não quero mesmo isso. Eu não quero isso de verdade. Porque se for uma coisa que você quer de verdade, aí a dificuldade pode ser real e precisa ser até tratada, olhada, investigada. Mas precisa ter ali uma verdade de você com você mesmo se você realmente quis aquilo. Do que simplesmente colecionar um monte de metas que você colocou. Igual você deu o exemplo no início, né? Começa um ano cheio de metas, em fevereiro já largou tudo de mão. Então você quis mesmo aquilo? Toma vergonha na sua cara e seja sincero se você realmente quis aquilo, né? E a última coisa que eu queria que você falasse para a gente, que eu falei aqui, é do quadro, dos sonhos, né? Você anotar o que você quer, ou escrever, ou desenhar, e deixar lá à vista para todos os dias você ver aquilo, né? E facilitar a visualização. Esse quadro dos sonhos é um exercício que você pode fazer, inclusive, olhando para você mesmo, se foi uma coisa que você já alcançou, você pode recortar fotos da época de algo que você alcançou e montar nesse quadro dos sonhos. Se não for algo que você já alcançou uma vez e quer alcançar de novo, a dica que eu dou é você pegar uma cartolina, né? Separar ali algumas palavras, recortar em revistas mesmo algumas palavras que tenham a ver com aquilo que você quer alcançar. Algumas fotos que fazem sentido para você que conversam com o que você quer alcançar, né? E aí você faz a colagem daquilo nessa cartolina e coloca num lugar visível. Num lugar que você veja todos os dias. Por quê? Se você realmente tiver sido fiel com aquele quadro e você não vai poder simplesmente amassar ele e jogar fora, quando você olhar para ele, se você estiver num período de falta de vergonha na cara, você vai começar a ficar com vergonha na cara. Então, é mais ou menos o mesmo efeito do compromisso público, de compartilhar com alguém alguma meta. Então, o quadro dos sonhos, você precisa ter muito cuidado na hora de fazer ele para não ser leviana desejando uma coisa que você não quer trabalhar por aquilo. Mas se é alguma coisa que você realmente quer, aí você faz os recortes daquilo e se comunica com isso. Teve até um cliente meu que fez isso e como ele já falou num vídeo nosso que está no YouTube, vou compartilhar aqui que ele já falou por uma outra vez. Ele queria passar num concurso público e o que ele fez no quadro dos sonhos dele? Recortou um carro, mais ou menos, do valor que ele queria ter um dia na vida. Recortou o edital com o valor do salário que ele ganharia naquele quadro. Colou lá também no quadro dos sonhos. Pôs fotos de familiares muito importantes para ele que são pessoas que ele quer oferecer uma vida melhor com o salário vindo do concurso. Então, ele colou lá as fotos desses familiares importantes. Viagens, destinos que ele quer realizar, a possibilidade da viagem, ele colocou lá. Então, tudo aquilo que se comunicava com o fato de eu ser aprovado, passar a ter aquele X salário, depois poder usufruir isso tudo com a minha família, com as pessoas com quem eu mais amo, ele colocou nesse quadro e colocou num quadrinho assim, acho que nem foi no quadrinho, ele colou na parede em frente aonde ele estudava. Então, todos os dias quando ele sentava para fazer as horas de estudo dele, ele tinha com o que se conectar. Isso faz a gente lembrar com aquilo que foi uma dica que eu dei atrás, que é o quê? O que é que está por trás da restrição que você precisa passar para alcançar aquilo? O quadro dos sonhos ele te lembra exatamente o que está por trás, é o sentido, é o porquê que você está desejando aquilo e aí você se conectando com aquele porquê, aquele período para ele de sentar e estudar que antes era uma fadiga só, era chato, era enjoado, passou a ter um outro sabor. Por quê? Porque ele conseguia enxergar ali não só como lembrança no quadro dos sonhos depois de pronto, mas aquilo que ele sentiu quando ele fez aquele recorte, que ele colocou aquelas peças ali e que fazia sentido para eles se comunicar naquilo. Exato. Muito bom. Será que mais alguém tem alguma pergunta aí? Eu acho que foi muito bom, acho que a gente já falou muito, né? Muitas dicas boas aí para a gente. Quero agradecer os comentários aqui, teve até a Thaís que agradeceu com relação ao calendário, não sei se ela está aí ainda, que bom que foi que fez sentido para você. Acho que agora nesses últimos minutos, acho que era legal a gente comentar casos de superação também, assim, né? Não sei se você chegou a anotar aí aquela atleta que a gente conversou uma com a outra, porque assim, gente, enquanto a Naís acha aí, se ela achar, se ela achar, não tem problema não. Uma coisa que a gente precisa entender é que a gente tem saúde, graças a Deus, a gente tem saúde. Acho que todo mundo que está assistindo essa live aqui tem saúde para algo. Pode não estar perfeita para tudo, mas tem saúde, né? E aí, eu às vezes olho muito para a história de algumas pessoas que passaram realmente, eu até fiz um live uma vez falando sobre isso, né? Sobre sofrimento. Às vezes a gente pega um sofrimento de uma dieta, de um concurso, de um período que a gente quer perder peso e faz aquilo assim como se fosse a pior coisa da face da terra, como se fosse uma coisa assim que quase que custa a sua vida ficar sem comer um brigadeiro. E aí, quando você entra em contato com pessoas que passaram de verdade um perrengue e superaram aquele perrengue, você fica com vergonha. Então, eu não achei aqui a frase dela agora, mas era uma frase super bonita de uma atleta, ela é uma atleta paraolímpica de atletismo e ela teve muitos problemas de saúde, muitos, muitos. Câncer, um monte de cirurgia e ela não desistiu de ser atleta. A frase dela no final era super bonita, tipo, eu estou com câncer, eu fiz não sei quantas cirurgias, mas eu não vou desistir. Eu quero ir, eu quero ganhar e eu quero mostrar para as pessoas que é possível, que eu sou capaz. ela queria passar uma mensagem positiva para as pessoas, apesar de todos os problemas de saúde que ela tinha e aí ela foi, conseguiu e tudo e superou e continua sendo atleta e eu achei super bonito. Assim, você podia compartilhar nos stories com a gente depois dessa frase, que tal? Compartilha. Ou então nos stories ou no vídeo, não sei. Sobrenome dela até é Hipólito. Então, porque eu gosto muito de olhar para a vida de algumas pessoas que viveram essa superação, sabe? Então, um que eu já inclusive usei no atalesto que eu dei foi aquele Fernando do BBB, que hoje é... Ah, eu não lembro o sobrenome dele. Ele foi do Big Brother, depois sofreu um acidente, ficou paralítico. Hoje ele é cadeirante, mas um cadeirante super ativo, que eu nunca... Olha, o tronco daquele homem, os braços que ele tem hoje, o remo que ele introduziu na vida, a vida atlética que ele introduziu. E eu, nessa palestra, até coloquei uma foto dele antes, quando ele participou do BBB, e uma foto dele depois sentado no caiaque. Acho que ele faz a caiaque, não sei. Alguma coisa com remo. E assim, parecia outro homem e a vitalidade que esse segundo homem, que é cadeirante, me transmitia na foto muito maior do que aquele outro que era extremamente sadio. E ele mesmo fala isso nas entrevistas, né? Eu tinha uma vida boçal, eu não sabia o que era realmente experimentar e viver a vida, né? Então, olhar pra algumas pessoas que passaram por uma superação foda, assim, mas é foda. Aí você tem vergonha dessa dorzinha que você tá sentindo pra parar de comer brigadeiro e chupar rabadura, né? É uma coisa que a gente precisa exercitar. Olhar pra nossa volta e isso tira a gente do nosso centro, de olhar pro nosso próprio umbigo e começar a perceber qual que é o sofrimento das outras pessoas pra eu estar reclamando por causa de uma coisa tão simples, entende? Então, isso é também um exercício mesmo de dentro da sua realidade falar, caramba, eu preciso tão pouco pra superar essa falha minha? Eu preciso tão pouco pra deixar de ser sedentário? Eu preciso tão pouco pra realmente perder esses quilos que eu preciso, que minha saúde vai ficar melhor? Será que se alguma coisa muito ruim acontecesse na minha vida eu não tomava vergonha? Eu não ia ter que tomar providência? A gente pode até lembrar o exemplo do início, né? Do tratamento. Você vai no médico doente e ele te prescreve um remédio, você quer cumprir aquele tratamento todo pra poder ficar bem de saúde. Então, você tá esperando o quê? pra ter atividade, sempre que todo mundo fala da necessidade de atividade porque o sedentarismo é péssimo. Você tá esperando o quê? Pra perder uns quilos porque seu colesterol tá alterado. Então, são os preços que a gente tem que escolher pagar na vida, né? Né, prima? Exatamente. Aí, nós estamos falando da Isabela. A Isabela é mesmo. Olha, ela quer porque quer passar no vestibular de medicina e tá muito focado nesse sentido e não é qualquer faculdade. Ela quer faculdades específicas e realmente essa prima nossa tem dado um exemplo de superação. Uma gracinha em ver ela falando nos stories, inclusive, sobre isso. Olha, eu tô comendo, eu nunca vi não. É, a Isabela tem compartilhado muito a experiência de determinação dela, persistência e constância em relação ao vestibular de medicina. É bonito de ver mesmo, verdade. É isso, Raridades. É isso, né, Tinha uma outra coisa que eu queria comentar, mas eu não tô lembrando agora. Queria terminar com isso, mas quem disse que eu lembro? Não tô lembrando. Não anotou? Não anotei, eu tô esquecendo aqui agora. Não lembro. Olha, que pena. Mas espero que vocês tenham gostado desse live. E aí, eu acho que quem participou aqui com a gente, se quiser depois marcar a gente aí, falar, ó, eu já tô conseguindo comer rapadura ao invés de brigadeiro, eu não tô conseguindo estudar mais, hoje eu tô conseguindo fazer mais série aqui da musculação, né, posta lá, marca a gente pra gente ver, pra criar. Compartilha com a gente, marca, marca a professora Anaís, marca eu, Mariela Beatriz VS, Vargas Santana, da meta mensurável. Coloque-se metas mensuráveis, e aí compartilha com a gente, você cumprir aquela meta mensurável. Ou seja, você mora num prédio, você decidiu que agora você vai subir de escada, mesmo se você estiver com compras. então, quando você cumprir essa meta mensurável, vai demais, hein? Mesmo se você estiver com compras, vai demais. Compromisso é compromisso. Isso aí. põe as compras no elevador e sobe tudo de escada, mesmo se estiver com o neném no colo. Mas é isso aí. Obrigada, Mariela. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter uma participação aí. A gente custou, mas conseguiu, né? Foi muito legal. Eu acho que a gente aprendeu muito aqui com você hoje. Eu também dei umas diquinhas aí, né? Foi uma alegria. Foi uma alegria pra mim. Muito mesmo. Muito obrigada. E também tem muita gente da nossa família aqui que eu estou até matando saudade. Obrigada aí, gente. Obrigada pela presença de vocês aí da nossa família, do nosso sistema. Muito bem. Olha, a Viviane está falando aqui, ó. Eu decidi tomar a responsabilidade sobre mim e meu corpo. Muito bem. E como que essa responsabilidade comunica pra você? Tem que ser mensurável. Se você me contar aqui, você está só contando pra mim que tem responsabilidade sobre si e seu corpo. Se você for contar pra mim no futuro como aconso isso, eu não sei, tá vendo? Tem que ser mensurável, Viviane. Como é que é essa responsabilidade na sua vida? Depois conta aí pra gente. Um beijo, Biuzinha. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Obrigada aí. Beijão. Uma alegria. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.